Salve galera do canal Prisioneiro 84901, quem fala aqui com vocês aqui é eu, Prisioneiro 84901, galera, vou dar um abração pra todos e todas aí que vem acompanhando a gente aí no nosso passo a passo, agora aqui de manhã, agora são beirando 7 horas da manhã, estamos aqui pra dar uma força aqui pra um companheiro aqui que tirou uns dias e tá querendo um recuperação, né, então o pastor Sidney lá na clínica dele lá vai dar essa força pra um sarrapa aí, nós vem buscar ele, daqui a pouco ele tá aparecendo por aqui, ó galera mas vocês, olha só mano, onde que nós está, certo, pavilhão 4, antigo pavilhão 4, agora escola técnica PJ, parte da juventude, e lá atrás o pavilhão 7, agora Etec Arts, aqui galera, era a Divinéia, mano, a Divinéia é o que? É o lugar onde que se chegava o preso, você entrava ali pelos portão, passando dentro de um bonde e você atracava aqui, quando chegava nesse ponto você descia, quando você descia nesse ponto galera, você tinha que descer com a mão pra trás e cabeça baixa, você pensava que você já tava dentro da cadeia da casa de detenção, mas você não tava galera, você tava chegando num lugar ainda que você ia para uma triagem pra depois ter todo o procedimento do passo a passo pra entrar dentro da cadeia, mas pra vocês verem como que é interessante pra caramba meu, eu quando eu cheguei aqui eu lembro o que eu pensei meu, tá ligado? Eu lembro o que eu pensei, na hora que eu levantei a minha cabeça, que eu vi, você tá ligado? A divisão, você tá ligado? Interna das muralhas, com as muralhas de dentro da cadeia, você tá ligado? Que divide esses pavilhões aí que vocês estão vendo, elas eram tão grandes quanto a muralha da rua, mano. Então você não tinha, você tá ligado? O acesso de um pavilhão pra outro, meu, eu lembro até hoje, cara, quando eu cheguei aqui, que eu levantei a cabeça, porra, né meu, pra mim eu já tava dentro da cadeia, tava chegando, eu falei, pô, já tô dentro, que eu vi essa diviné, com o tamanho dessas muralhas, cara, eu olhei assim pro lado e pensei, você tá ligado? Eu falei assim, puta, mano, cheguei no inferno. Então já que eu cheguei no inferno, o negócio é o seguinte, mano, eu quero saber onde que tá o diabo, porque eu vou tomar o trono dele. Pensei isso, galera, mas pra vocês verem como que o barato é louco, né, mano? Como, você tá ligado? Pensar uma coisa dessa, nem condenado eu tava, mas isso é a falta de perspectiva de ir embora, porque quando você chegava num lugar desse daqui, né, mano, você não via, você tá ligado? Ó, uma coisa tão bonita ali, né? Você via, você, o que você já ouviu falar, já era tenebroso, o que você já ouvia falar, já era, puta, cabuloso mesmo, né, pra quem tava inserido no crime, ouvia falar que a casa de detenção era o calteirão do demônio, né, mano? Aí você chega num lugar onde você passou vários portões, porque você tá escutando os barulhos dos portões abrirem em fechar, fechando, e na hora que você olha, você ainda está, você nem entrou dentro da cadeia. Ó, bagulha louco de verdade, tá ligado, meu? Aí eu pensei logo isso, falei assim, porra, né, mano, já que eu não vou sair tão já, porque eu pensava em sair, não é que eu não pensava em não sair daqui de dentro, eu falava, ah, não vou sair, eu falava, não, eu vou sair, se tiver que matar alguém, eu vou ter que matar, mano, porque eu não posso morrer aqui dentro, se eu morrer, eu não saio nunca mais. Então, é isso que é o primeiro pensamento, muitas vezes, você tá ligado, na cabeça de quem chega dentro das penitenciárias, que chega dentro da cadeia, mano, sem um horizonte de ir embora, o cara vai fazer o quê? O cara vai arrumar sua confusão, por isso que a gente tem que estar revendo, você tá ligado, todo esse sistema penitenciário, porque se a intenção é recuperar essas pessoas, a intenção é que essas pessoas saiam e não cometam mais crime, a gente tem que estar vendo isso, você tá ligado, dar uma perspectiva de vida pra eles, as pessoas tem que entender que eles erraram, porém, você tá ligado, isso não é o fim da vida deles, certo? Eles vão ter oportunidade de se recuperar, infelizmente, mano, muitas vezes, até a gente pensando que foi o fim da vida de outra pessoa, de uma vítima, só que a gente tem que entender que se a gente pensa em justiça, a gente tem que pensar na justiça de acordo com as leis, a gente não pode pensar na justiça de acordo com a vingança, né, a lei de talhão, dente por dente, olho por olho, infelizmente, ou felizmente pra muitos, não é assim, você tá ligado, não é, a gente tem justiça, a gente tem leis, certo? E essas leis, elas têm que ser cumpridas, não, não adianta a pessoa querer fazer do jeito que ele quer, achar que é desse jeito, você tá ligado, e já era, não é assim que funciona. Mano, pra vocês verem como que é cabuloso o negócio, ó, aqui, certo? Era o antigo pavilhão 4, certo? As muralhas, mano, esse espaço aqui que vocês vêem, tinha muralha pra todo lado, você tá ligado? Então a muralha tava ali. Meu, tinha um canto ali que tinha uns caras que os caras conseguiam fugir, mano, os caras conseguiam subir, você tá ligado entre as muralhas, por quê? Essa guarita que tinha aqui na frente aqui, ela era sempre vazia, a guarita que tinha na frente da cadeira, a coisa mais difícil era ter polícias, você tá ligado aos policiais, na época quem fazia a segurança nas muralhas eram os policiais, né? Então já teve situação do preso conseguir fugir escala na muralha, porque quando é tipo uma divisão da outra muralha, tem cara que é humano, tem cara que é foda, o cara parece o Homem-Aranha mesmo, o cara consegue subir por aquele canto e teve umas duas, três fugas até que os caras pegaram e colocaram um barato naquele barato, naquela, naquela, naquele canto entre paredes, pra que as pessoas não conseguissem escalar ela, né? Então são várias histórias, né? O pavilhão 4, meu, era o pavilhão médico, né? Pra quem não sabe, mas eu já falei pra muitas pessoas já, né? Já tem vídeos meus aqui, mas como a gente tá aqui pra aumentar, enquanto a gente tá esperando o biscoito, né? É, biscoito aparece, que o biscoito é o que vai lá pra Campinas, lá pra casa de reabilitação, que o pastor Sidney tem, né? Então a gente vai aqui batendo um papo, e é o seguinte, esse pavilhão, mano, era o pavilhão onde todas as pessoas que morreram passaram, né? Toda pessoa que passaram, porque era o pavilhão médico, meu, e o pavilhão médico, você tá ligado, era a pessoa morreu na facada, passava por aqui, depois pro IML, a pessoa ficou doente, veio pra cá, morria, pum, já tava aqui já, do IML para o cemitério. Então, é um lugar que tem muita história pra contar, você entendeu? Tem muita história, mas só que a gente tem que entender que essas histórias, você tá ligado, que a casa de detenção traz, elas não são histórias, você tá ligado, ah, não, mas, ó, é, não, ó, teve o seu tempo, agora a sua ressignificação, olha lá, o nosso companheiro tá chegando, sorrindo aqui, ele tá tentando ensaçar, mas nós já achou o Biscoito, olha ele chegando aí, ah, vai, nós já tava desde cedo aqui, aí Biscoito, manda um salve aí pro pessoal do canal aqui, Biscoito. Um abraço aí. E aí, Biscoito, o que você quer hoje, Biscoito? Fala pra nós aí, caralho. Eu quero agradecer de novo. Ah, Biscoito, fala quem você é pra nós aí, conta aqui, vem cá, peraí, deixa eu pôr aqui, o Biscoito vai dar uma breve fala aqui pra vocês aqui, morreu, mas ele vai se apresentar quem ele é, você tá ligado, quanto de cadeia que ele tirou, aonde aonde, aonde você tá ligado, que ele passou rapidamente e, mano, o que que ele quer hoje da vida dele? Fala aí pra essa rapa aí, Biscoito. É, não, rapaziada, satisfação aí, Rodrigo, Fogo Biscoito. Felizmente aí, trouxe a rapaziada aí, né, primeira frente do cárcere, mas graças a Deus aí me adotaram, da hora, satisfação. Felizmente aí, 17 anos de cadeia, não foi da hora, não foi legal, mas hoje eu nasci de novo, graças a Deus aí, graças a primeira frente do cárcere aí, nasci de novo, à frente aí com o parceiro aí também, a rádio dele aí, no canal dele. Ó, que da hora. Deixa eu falar um negócio pra você, deixa eu passar uma pergunta pra você. Qual que foi, se pegar a maior raiva que você passou durante esses sete anos que você ficou preso? Poder comer um prato de comida e não poder, entendeu? Poder ter uma visita de uma família e não ter. Ó, precisar de um abraço, de um beijo e não ter? Ha, ha, difícil, hein, meu irmão? Bom, galera, ó, é pra vocês verem que muitas vezes o simples da nossa, né, que estamos em liberdade aqui, é o difícil pra muitas pessoas que estão lá dentro da cadeia, né, então existe toda essa dificuldade, meu irmão, mas estamos aqui, meu irmão, biscoito, eu vejo, meu irmão, tá chegando aqui, daqui a pouco nós vamos estar levando o biscoito e na caminhada nós vamos fazer um outro bate-papo com ele, mano, né, aí nós vamos conversando, né, a caminhada não é muito longa, mas dá pra nós fazer um bate-papo, pode ficar com o povo aí, biscoito. Fica com Deus, obrigado pela oportunidade e brevemente nos veremos novamente de um modo diferente, né, não dessa forma, mas nos veremos novamente. Prisioneiro, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, hein, galera. Ó, galera, isso aí pra vocês verem, a gente não tá aqui pra fazer média não, você tá ligado, mano, a gente tá aqui pra fortalecer o companheiro aqui, se tiver outros companheiros futuramente a gente vai fortalecendo na medida do nosso possível, porque daqui a uns de semana aqui, ó, tenho fé que ele vai tá com nós aqui, vai tá aí no canal aí várias vezes aí, quando vocês não vejam no canal, de repente até ele que chega e aí, galera, então é isso, você tá ligado o que é legal, mano, não vê a pessoa, você tá ligado, se defiando, e foi o que eu trouxe pra vocês aqui, você tá ligado, a falta de perspectiva quando nós chegávamos na casa de detenção, era essa, mano, é você achar que ali era seu fim, você tá ligado, mano, muitas vezes você tem uma família, tem uma pessoa, você tem umas pessoas com você, mas você não conseguiu se reerguer, certo? Mano, a gente não é perfeito, já falei pra vocês, eu não sou bonzinho, eu nem quero ser bonzinho, porque bonzinho foi Jesus Cristo, os caras meteu ele na cruz, mas eu não sou não, você tá ligado, mas a gente tá na luta que é... Essa mesmo, aí, ó, chegando aí, ó, mais um Befeitor aí, ó, o Luizinho chegando aqui, ó, pra fortalecer, manda um bom dia aí pro pessoal do canal, Luizinho, ó. E aí, galera do Prisioneiro 8491, tamo junto aqui pra fazer uma boa aqui pro irmão aqui, vambora. Aí, entendeu, galera, vamos fortalecer nossos companheiros, se ele quer entrar no nosso alcance, nós vamos nessa, ó, manda esse salvão aí pra eles aí, ó lá, é, mano, aqui nós não dá pra pagar comédia, não, tamo junto, ó, Prisioneiro 8491, galera, é nóis, hein, rapaz, tamo junto, hein.